Este programa é livre para todos os públicos. Chegando mais um Diversidade aqui pela sua TV Itararé. Mais que televisão, nossa cultura no ar. E o Diversidade começa mostrando os bastidores do programa A Voz do Rei. Este programa, dedicado inteiramente à obra de Luiz Gonzaga, é apresentado por seu José Nobre, proprietário do Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, aqui em Campina Grande. Confira. O diretor do Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, José Nobre, mantém na Rádio Campina Grande FM um espaço destinado à divulgação da vida e obra do Rei do Baião. É ele que nos conta como surgiu a ideia de criar o programa. Bom, a ideia surgiu a partir de 1994, quando nós conversávamos aqui com o pessoal da rádio Campina FM e a diretora da rádio, que é a atual diretora da rádio, a doutora Marilena Mota, falou para mim, mas, Renobre, você expôs o Museu no Parque do Povo em 1992, em 93 não teve exposição, em 94 você quer fazer o programa O Canto do Rei, já que não há mais possibilidade de colocar o Museu no Parque do Povo? Eu digo, perfeitamente, topei a ideia e estamos aqui. 14 anos já no ar com esse programa O Canto do Rei. Vale salientar que essa denominação O Canto do Rei não é minha. Foi criada pelo saudoso Hilton Carneiro Mota. Pelo valor cultural de Luiz Gonzaga, Luiz Nobre destaca também a importância da voz do Rei para a comunicação paraibana e nacional. O Canto do Rei é um programa eclético, heterogêneo. Então, ele é muito importante para o Nordeste, quanto que é para o Sul e também para os nossos irmãos brasileiros que estão em outros países, que estão nos acompanhando via internet. Os ouvintes também têm uma participação decisiva na seleção musical do programa, o que o torna interativo. Podem me mandar e-mails, telefonar para a Campinha FM, e que nós estamos aqui de prontidão, por assim dizer, para acatar as sugestões, desde que elas estejam inseridas dentro desse contexto. Legenda Adriana Zanotto